A CIDADE NO BRASIL Mais um apaixonado, Matinho Bora, tá, massa? Bom demais O nome dele é novo, Matinho, meu caralho Maridinho Diz que ainda te quero Diz que ainda te quero Diz que não dá mais Já tentamos resistir Você fez tudo errado Quis-me ter ao seu lado Você te esprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha pra dizer Eu não quis te perder Eu fiz tudo por você Nada por mim Nada por mim Vou dar sorte pra você É o fim do nosso amor Eu fiz tudo por você Eu vi você segurando as minhas penelas Tá certo? Caralho 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 Se eu cair Vamos tentar Até não me ver Mais ou menos assim Aqui ó Pra você não foi sério E se eu cair E se ela te quero Sei que não dá mais Só que não dá mais Só que não dá mais Só que não dá mais Não quis te perder Não quis te perder Não quis te perder Fiz tudo por você Tudo bem Já passou Boa sorte Pra você É o fim do nosso Jandinho Jandinho Andréia Sabor Caralho Pra canal Vivi Silva Meus amores Adoro vocês Tá bom? Meu amigo Nete Aniversariante da noite Carlinho Meu 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 coração Valeu Invadiu o palco Foi só essa vez O problema de memória é sério Eu, ele vai mandar eu negar Diga aí, omissão ou a crueldade Pega minha filha, você de balinha Eu já ia correndo Daqui a pouco eu tô igual o pior Você vai fazer Não faça mais o mundo Gilson, estúdio Eita, vamos fazer aquele porrozinho Bora, Xudim Bora, Xudim Bora, Xudim Pode ser a cadente, se é brusar Algo achando no corpo me acender Eu vou fazer o pit, pit, chamar No começo do sonho acontecer Quando o dedo foi cair lá no céu O universo é todo estrela As estrelas rodando em carro ao céu Testemunha do amor Você, as batidas do nosso coração Se acalmando depois Essa explosão Quando o sol se trabalha pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te espere Não conto pra ninguém A lua sabe que eu acho que eu sei Se você é real Porque você não tem Sonho de amor 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 Quando o dedo foi cair lá no céu Quando o dedo foi cair lá no céu Quando o dedo foi cair lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas rodando em carro ao céu Testemunha do amor Em você As batidas do nosso coração Depois da explosão O sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém Sonho de amor A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque você não tem Sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Eu não conto pra ninguém Eu não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Porque você não tem Sonho de amor 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 Obrigado.